Olá Brasil, eu estou aqui no assentamento Abril Vermelho, zona rural de Juazeiro da Bahia, Projeto Salito para mostrar para vocês o que a Condevas, junto com esse governo desse país, está fazendo com os agricultores Aqui são 1.727 hectares, só no projeto aqui, no setor do Projeto Salito, no assentamento Abril Vermelho onde todas as fruteiras estão sendo derrubadas dá uma mostrada aí, corre a câmera assim, 1.700 hectares de fruteira sendo destruída as máquinas estão ali na frente, derrubando tudo, plantação de banana, de goiaba, de mamão, batata está tudo passando por cima, veja a situação enquanto o nosso país sofre por desemprego, mais de 4 mil pessoas trabalhavam aqui nesse setor e hoje estão tudo lá na rua, sem ter o que fazer da vida aqui ó, tudo destruído tudo isso é revoltante isso é um país sem moral e sem vergonha uma situação dessa, as máquinas passando por cima, derrubando a planta do povo isso é uma injustiça Brasil quem mandou fazer isso não tem coração, não é um ser humano, é um bandido a pessoa que manda fazer isso numa plantação não pode mostra aqui quantos pais de família não precisam de emprego quantos pais de família não precisam de um caixa de banana desse para comer e hoje está acontecendo isso daqui as máquinas derrubando está o pior cenário banana sendo destruída goiaba batata abóbora cebola melancia melão toda a diversidade de cultura tem aqui dentro desse assentamento são 1727 hectares para ser destruído não pode será que o ministério público os governadores os prefeitos os vereadores será que ninguém vai fazer nada por esse povo por essa gente será que ninguém vai fazer nada por nós mais de duas mil pessoas hoje podiam estar em suas roças trabalhando e estão aí nas ruas eu vinha passando aqui e vi fiquei indignado não queria deixar entrar para filmar mas eu entrei assim mesmo isso é uma falta de vergonha parabéns presidente da república parabéns vocês senadores governadores desse país parabéns pelo que vocês estão fazendo pelo povo isso aqui é o suor do povo que está aqui dentro aqui não tem um réu dos cofres públicos o dinheiro dos cofres públicos está no bolso de vocês seu magote de ladrão aqui não tem dinheiro de vocês não aqui é dinheiro suado trabalhado viu mas enquanto vocês recebem os nossos impostos podem vocês investir na gente vocês investem em maquinário para destruir aquilo que a gente construiu viu mas Deus está no céu e vocês vão pagar pelos roubos de vocês magote de bandido o povo querendo pegar para comer o povo querendo pegar para comer e ainda não deixam mercadoria pronta para ser vendida está aqui destruída as máquinas não foca lá para ver se consegue ver as máquinas as máquinas derrubando a mercadoria do povo isso é uma falta de vergonha para esse país já tem tanto desempregado de ontem para cá foi desempregado só aqui nesse acampamento mais de 4 mil pessoas que trabalhavam aqui entre os donos de roça e os seus funcionários está aqui a maior destruição país ladrão corrupto e aí outros